Fala pessoal, bom dia, estamos ali a caminho da convenção, realmente estamos na expectativa de um evento fantástico e você que está vendo esse vídeo é um ambiente, é um estilo de vida, na verdade isso daqui é um negócio que é um estilo de vida, se você se permitir ter um futuro maravilhoso de Aguagã, um futuro com muitos amigos, levando prosperidade para muita gente e com muita esperança que nós temos aí realmente a maior oportunidade do que nós. Júdice é nossa, uma boa convenção a todos. Que Deus abençoe.